O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, recebeu nesta terça-feira a presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela e uma delegação de deputados da Assembleia Nacional do País para discutir as relações diplomáticas entre os parlamentos dos dois países, bem como o retorno da Venezuela para o Parla-Sul. O Parla-Sul, ou Parlamento do Mercosul, é um órgão democrático e legislativo da representação civil dos povos dos Estados do Mercado Comum do Sul. A sede fica em Montevidéu, capital do Uruguai. No exercício da presidência da Câmara, já que o presidente Arthur Lira está em viagem aos Estados Unidos, o deputado afirmou que defende encontros para fortalecer as ações no sentido de impulsionar as relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Venezuela. O nosso país tem por tradição na sua diplomacia o reconhecimento da autodeterminação dos povos e a não intervenção nas decisões internas dos países, concordemos com elas ou não. E é assim que nós queremos manter o posicionamento da nossa casa, do Parlamento Brasileiro. Eu tenho limites na minha intervenção em relação à bancada brasileira da Câmara dos Deputados no Parla-Sul, mas falei por telefone enquanto estávamos aqui com o deputado Celso Consomano. Hoje ainda encontrarei com ele para tentar, senador Humberto, que a gente faça uma reunião preparatória da nossa delegação para o próximo evento, incluindo isso, incluindo essa questão da bancada venezuelana na pauta de discussão dos nossos preparativos. É o limite do compromisso que eu posso firmar.